E aí, galerinha! Olha só o que chegou! Pois é, o nosso celular aqui do canal chegou! Tô aqui falando do Redmi Note 9 Pro, pois é, já tô gravando essa introdução aqui da câmera dele. Mas não se preocupem, gravei todo um box aqui pra vocês e bora então pro vídeo! Tá aqui, galera, finalmente nas minhas mãos o nosso tão sonhado celular pra gente gravar as gameplays de mobile. E eu vou abrir junto com vocês! Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver isso daqui. Naquele momento que você abre achando que pode ter uma pedra dentro do saco, né? Lá vou eu, me matando pra abrir um pacote, porque vocês sabem quem eu sou, vocês já me conhecem. Uou! Aqui está, galera, o nosso querido e maravilhoso Redmi Note 9 Pro! Caraca, galera, olha que lindo! Isso que é só a caixa, né? Mas, ó, pesada, muito pesada a caixa, hein? Vamos lá! Muito da hora! Nosso cameraman aqui, Hulk. Vamos com todo cuidado que eu não quero estragar a caixa. Vamos lá! Ai, ai, galera, deixa eu ver por onde que abre aqui pra começar. Aqui, ó. Um, dois, três e pá! Caixinha? Ok. Então vamos lá. O que temos aqui? Aqui temos o manual. Os livrinhos, as coisas sobre o lindo e maravilhoso celular. E aqui está ele, galera, Redmi Note 9 Pro. Ai, desculpa aí, eu já estou apaixonada. Então, a câmera aí, 64 megapixels. Ó, tela de 6.67. Full HD. Vamos tirar ele assim. E tá aqui, galera, tá aqui o nosso celularzão. Vamos falar que tem um carregamento rápido também. Tem, ele tem carregamento extra rápido. Pelo que eu li, o carregamento dele é mais rápido do que os carregadores comuns. E tem 5.000 e alguma coisa em MH. Ou seja, a bateria dele dura muito. Tá bom, vamos ver onde é que eu vou tirar aqui. Nossa, parece uma capa o negócio. É uma capa. Eu vou ter que tentar saber onde eu tiro isso daqui. Aqui, ó. Olha que chique. Vamos lá. Ó, galera. Ele é a versão aqui, nesse azul esverdeado, tá vendo? Ele vem com quatro câmeras. Cada uma tem uma função. Depois, se quiserem, eu deixo aqui na tela as especificações. E essa daqui é a tela dele. Ai, galera, que emoção. Sério, não dá pra beijar esse celular. Agora eu tenho que descobrir onde é que a gente liga ele. Eu acho que é aqui, né? Será? Aí, ó. É de mim. Top, top, top. Tô feliz demais, galera. Agora, obviamente, que a gente vai fazer aquelas configurações básicas. Vai colocá-la, né? É bonitinho, no nomezinho da ruiva aqui. E depois aí a gente vai partir pro abraço. Enquanto ele liga aqui. Eu vou mostrar, galera, o que mais tem na caixa. Ó. Esse aqui é o carregador dele. Cabinho branquinho. Ó. Olha o tamanho da potência disso daqui. É gigante o negócio. É gigantesco. Muito massa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso mesmo, galera. Beleza. Esse é o nosso celular. E juntamente com ele, nós compramos uma placa de captura pra poder utilizar pras gravações das gameplays. E ela chegou, tipo, a gente pegou tudo no mesmo dia. Então, a gente vai abrir tudo no mesmo dia junto com vocês. Tô abrindo a caixinha de cabeça pra baixo aqui, porque, né? Não gostaria muito que meu endereço ficasse aparecendo para os sete cantos do mundo, né? Então, beleza. Aqui. Está. Mais uma vez, vamos torcer pra não ser um tijolo. Ou uma pedra. Aí, ó. Aqui é placa de captura. Ó. Game Capture Live Stream. E aqui está, então, galerinha. Deixa eu ver. Aqui vocês podem ver, já veio com um cabo. Um adaptadorzinho, ó, USB. E o cabinho. E aqui tem o manualzinho. Beleza. E agora vamos ver a dita da plaquinha. Galera, eu confesso que eu nunca usei placa de captura na vida. Vai ser a primeira vez, mas é muito melhor. Por quê? Porque você não precisa ficar armazenando os vídeos no celular e depois passando pro computador. Você faz isso direto. E, ó. Essa é aqui, ó. HD60 Game Live. Essa é a nossa plaquinha, então, Ezecap 261M. Plaquinha de captura e celular, galera. Eu tenho que agradecer muito pelo apoio de todos vocês por terem me ajudado nessa conquista. Muito, muito obrigada de coração. Eu não podia deixar de encerrar esse vídeo. Então, galera, agradecendo a vocês mais uma vez pelo carinho, pelo apoio. Se não fosse eu dessa comunidade, por essa família, a gente não teria tido essa conquista. Muito obrigada de coração. E aguardem que agora vai começar as gameplays de mobile aqui no canal também. Então, é isso aí. Até a próxima e valeu!